É contabilidade, não sei. O senhor pode me dar 20 místeres por dia que eu celebro, mas mexer com o livro do Caca, Entrada e Saída, eu não sei nada disso. Fico, não, deixa eu ver o fato, é o mesmo fato. Realmente, toda a missão falecer seria. Poxa é o imposto. Mas só passou um mês, porque logo em seguida foi nomeado o Vigado aqui para ele dar um mês que está aí agora. Ele tinha sido nomeado o Vigado de Missão Velha. Ele era Vigado lá do franciscano. Mas vi que certos problemas surgiram lá. Ia vagar, missão velha. O Vigado era o padre Eusébio de Oliveira Lima. Então estava certo que ele ia para lá. Mas o padre Eusébio desistiu. Quando souberam que eu ia, já tinha pedido renúncia, E a gente lá de Juazeiro, ele me indicou o bispo em frente da vida. E vieram deixar aí, no carriado. E agora, no mesmo dia eu celebrei lá em Mirai, já estava. Também me ajudou muito aqui o padre Rossildo, que era vice aí do outro seminário do gado. Me ajudou muito. O padre Rossildo, me ajudou muito. O único que me ajudava muito mesmo, era Frei Roberto e o padre Ferreira Lima, um salesiano. Agora, a Semana Santa, sempre vinha passar comigo um salesiano, alegando que era uma paróquia salesiana. E sempre era o diretor. Quando o diretor era para o Saigão, ele vinha todo ano. Quando não podia, mandava outro. Depois mandou para o padre José Ferreira. E também, quando não podia vir, mandava outro. Mas sempre um salesiano, ele ia me ajudar aqui, na Semana Santa toda. Confessando gente, fazendo entregações, né? Porque aqui era considerado uma paróquia salesiana. O senhor pode falar um pouco, assim, da programação da Semana Santa, como era? Mas, quando eu cheguei aqui, praticamente, a Semana Santa era feita diferente do que é hoje. Era quase tudo de madrugada. Era quase tudo de madrugada. Já não tinha feito o concílio, Vaticano II, né? Tudo de madrugada, só não a profissão de rama, né? Era de madrugada, como lá em Cláudio, né? Era um telefone verdadeiro no nariz, né? Tudo de madrugada. Só tinha, a noite, a quarta-feira, de trevas. Era a feira da Semana Santa. Que acendiam. Estavam 12 delas. Os cartas caíram. Todas acedas. E a gente ia cantando salve. Quando terminava o salve, apagavam a vela. Até que terminaram os 12 salve. Então, as luzes delas, todas apagavam. Aí, apagavam as luzes todas da igreja. A gente passava uns minutos e calava. Aí, começava a bater no rio. Nesse dia, em dia. O resto, tudo era de madrugada. E a procissão que o senhor falava, a procissão do encontro, o senhor fazia? Eu fazia, olha, a procissão do encontro, eu fazia na fecheteira de santa, às nove horas da manhã. Era a única função que eu fazia de manhã. A santa saia de um lugar e eu já tinha de outro lugar. E já era os guichos de outro. Sempre o encontro era de frente aí, mais ou menos, a casa de Dolores. Mas, como eu tinha sol, eu continuava a procissão e fazia a pregação lá dentro da igreja. Lá dentro da igreja. Agora, depois do Vaticano II, mudou tudo. Mudou tudo. Agora, depois do Vaticano II, mudou tudo. Agora, depois do Vaticano II, mudou tudo. Agora, depois do Vaticano II, mudou tudo pela manhã, não é? É, é verdade. Pela manhã, não é? E com um ritmo diferente, não é? Que até aquele exultante, no sábado santo, eu cantava, eu mesmo cantava. Por isso, lá tinha o português, eu cantava. Aquele exultante, depois da bênção do Ciro Pascal. Que era a única função que continuou cedo à noite, não é? É. A Virgília Pascal, não é? É, à noite, é, continuou. A bênção do povo, a bênção do Ciro, não é? No canto do exultante. Depois daquelas leituras, que eram, na realidade eram 12, mas a gente podia ler só 3. Eram muito compridos, não é? E depois entoava o glória, porque depois do glória, na quinta-feira santo, o sino e as campainhas não tocaram mais. Era matraca. Era matraca. Agora, no sábado santo, à noite, quando o padre entoava o glória, e sendo dedicado, os campainhas também, e apareia matraca e ia dormir até o outro lado. Eita. Bom. Agora, eu acho, quer dizer, não tem mais aquela frequência que tinha naqueles tempos hoje. nem aquele número de confissões, hein? É. Por exemplo, eu não posso confessar na semana passada. Para eu confessar um, preciso confessar 200, eu não aguento. É verdade. Não aguento. É. Com certeza. E o padre nunca chama ninguém para me ajudar. É. Poder chamar, pá. Sim, pá. Porque vinha sempre um salesiano me ajudar. Fosso diretor ou não. Quem acabou foi um diretor moreno chamado Padre Elias. Quando eu falei, ele disse, olha, os padres que eu tenho não chegam nem para o nosso trabalho aqui. Não posso mandar ninguém. Acabou. 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 Eu fiquei chamando outros. Tinha o iguaseiro Padre Silvinho Moreira, que não tinha função nenhuma. Não era café. Ele, às vezes, vinha passar a semana sem ele ir comigo. Padre Silvinho Moreira. O Padre Elias, o Padre Elias Moreira. O Padre Elias Moreira, que morava lá no pé da Serra do Ararito. Tem um prato, né? É que tem uma cafela lá. E tem uma escola de música. É que tem, no meu, nos 50 anos de... A bandinha dele veio trocar aqui na missa, né? É que tem uma banda, né? Foi. É. Pois vinha tocar. O Padre Elias Moreira. O que é hoje é Mons. É Mons. É Mons. É Mons. Padre Vicente, o coral, quando você chegou aqui tem um coral bom já? Sim, um coral bom. E quem eram as pessoas? Diretor era Dona Hermina Ventura. Irmã de João Ventura. Casado com o José Sudário. José Sudário era o sapateiro. Pai de Assis Sudário. Casado com... Mãe de... de atriz aí. Sim, é. Vem? Com... Maria. Isso. Maria. Minha tia. O meu avô, Maria. Ele me deu um dia desse... Assis Sudário. Ele me deu um dia desse... Assis Sudário. Eu perguntou qual era o refrigerante que eu gostava. Eu digo um Guaraná. Você me deixou aqui um Guaraná? Foi. E estou dono, ele me dá o calendário dele. Sim, o calendário. Ele me deu esse aí. Uhum. Estou dono, Assis Sudário. Então... Então era... Era a avó dele que era a... 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 Dona... Hermínia Ventura. Hermínia Ventura. Era a mãe. A mãe dele. A mãe de Assis Sudário. Quando dona... Quando eles foram embora para o prato. Foram embora para o prato. Estudário. Dona Hermínia. É. E Assis. E... A filha. Era divertido. A filha. É. Ficou dono. Ah, ficou... Ficou dono. Ficou dono. Assumiu. O Coral Santa Cecília. Assumiu. Até... Quando não pôde mais. Já pôde mais. Não era mais culpada. É. Até quando não pôde mais. Mas ela... Ela... Ela dava certo, né? Era. Ela cantava bem e deixou... E até o hino do município, a letra é dela. É, né? A letra. A música é de João Ventura. Hino do município. Ela me falou que as coroação... Ela organizava também, né? As coroação. Era ela que organizava. Mas ela mutava muito menino pequeno lá em cima do altar. A gente começava a curtir lá e ver. Entender pra lá e pra cá. E... Acabava... Eu assistia todos os corações. A gente vai ficar perto. Aqui eu achava melhor era de Mirage. É. As meninas já... Grandinhas. Não dormiam no altar. E uma voz linda. Linda da Mirage. Uma voz linda. Uhum. Aqui ela enchia aí. O altar de menino. De todo tamanho. Menino pequeno. De todo tamanho. De todo tamanho. E as festas de São Pedro. Nós não tínhamos bandos de música aqui. Hum. Não tínhamos. Tinha de Juazeiro. Ou de Vaso Alegre. Ou de Barbalho. A melhor era de Juazeiro. É. Porque cantava não somente nas salvas. Mas cantava. Sabia os alunos da igreja. Eita. Cantava. Tocava lá no coro. Tocava lá na novena. Na novena. Jovem. As ladanhas bonitas. As ladanhas bonitas. É. O de Vaso Alegre também não sabia. Hum. Agora de Vaso Alegre também não sabia. No Vaso Alegre não. Eles iam. No Vaso Alegre eles subiam lá o coro e... Eles eram regidos por seu João Ventura? Não. Era João Ventura. Era um Moreno. Era outro? Outro. Também Moreno. Eu não me lembro agora o nome. E até pouco tempo. Sempre depois da missa final. Eles iam tocar. Ele na frente da casa. Hum. Até o ano passado vieram. Bebê não, né? É Bebê o nome dele? Bebê. Tinha um bebê. 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 Agora... Quando Dom Fernando veio me trazer o título de Monsenhor... Eu disse... Eu pare pra ele. Mas não vamos fazer... É, Fernando. Por comemoração nenhuma. Um negócio muito simples. Ele vem aqui no caso e me enxerga, né? Não é simples, né? Não vai ver ninguém. E o que ele fez? Celebrou a missa lá na Matriz. Ele se criou. E veio ir lá. Pra estar na paróquia aula. Hum. E depois ia aqui só com o Padre Claudio. Vem acompanhá-lo com uma banda de muros. E o Padre Claudio entrou primeiro. E depois ele entrou. Digo, Padre Claudio. Manda esse muros que embora que fecha a porta. E fecha a porta. Não deixei ninguém entrar. Só entrou o Padre Claudio. E o Bispo. O Bispo. O Bispo. Rosinha André. Estendendo também já a minha mão. Foi realmente. E em singular, depois me disseram que tinha preparado um discurso. Uma causa da Thames. Dizendo que eu era... Não precisa dizer que eu não sou, não. Que eu não sei. Quem melhor sabe que eu sou, sou eu. Com certeza. Bom, a jogadora não foi aqui. Foi, né? Mas só o nome do Fernando, o padre Grau, o Miguel Júnior ali, o Miguel Antônio, que me dá batina, uma batida toda cheia de botão. Hum, foi bonita, eu não vi não. Eu não tinha guardado ali, batina preta, tá vendo? Sim, atrás tem as normas, para o Monsenhor e o protanotário apoptólico. O Monsenhor usa batina e meia preta. O protanotário apoptólico usa batina, paca e meia rouca. Até agora que eu saiba, só existia o protanotário apoptólico. Monsenhor só tem. Monsenhor só tem. Mas aquela batina roxa, ele vestia o dom Francisco abrigando nas grandes datas. Nos dias comum, era uma batinha preta churrata. Monsenhor só tem. Agora me disseram que o padre Eusébio, recebeu um documento do bispo, uma batinha na rouca, e a meia rouca, e o meu protanotário apoptólico, que é só a bolsa de honra. Então, sim. Foram os sete, né? Sim. E quando ele veio comunicar, eu perguntei, senhor bispo, e o motivo? Se não, é para os chão padres que prestaram serviço, é de auxílio por longos anos. Mas mesmo assim, quando ele puxou do encaroto para ler, eu acho que esse negócio não tem valor, não. Não foi para o envelhecimento, não. Ele sentou ao meu lado. Ele sentou ao meu lado e me entregou. Olha aí. Latinha, era latinha. Latinha? Não, era latinha. Não. Não tem jeito de ir só. Diga ele, mano, você bota uma gaveta lá no meu quarto. Então, está aí. Eita, rapaz. Pois é. Então, acho que o padre, quando ele disse que ele veio aqui de comunicar, para comunicar, não veio trazer o título, o padre Charles não estava. O padre Charles não disse sobre, ele telefonou de lá. E o padre Charles? Não, isso não faz diferença. Eu não estou sendo melhor do que você, não. Isso é a mesma coisa. Mesmo padre, com os mesmos poderes. Isso é um negócio de privilégio. porque o título verdadeiro é Capelão do Papa. O Monsenhor é filho do Brasil. É, né? O título é Capelão do Papa. Capelão do Papa. Tem lá. Tem lá, né? É. Capelão do Papa. Então, dos bichos do prato, Dom Quentino e Dom Francisco, arranjaram o título de Monsenhor para ele diversos padres. Dom Vicente não arranjaram o título de Monsenhor para ninguém. No, nas bordas, no jubileu de ouro de um vigário, alguém falou, não pode, não seria bom arranjar o título de Monsenhor para aquele vigário. Ele disse, para arranjar para ele, não seria arranjar para todos. porque todos são iguais. Portanto, não arranjou para ninguém. Não é? Então, sempre não arranjou, porque não arranjou para ninguém. E Dom Nilton, só para Monsenhor Romboso.